Eu não consigo ficar sem te ver Tudo que eu faço me lembra você Me diz aí o que eu vou fazer Quando chega a noite bate o desespero A saudade é tanta que até perco o sono Nessa noite eu não vou conseguir dormir Sem você aqui tudo se torna escuridão Falta, falta você aqui comigo Pra preencher esse meu coração Que bate sua chama pelo seu nome Eita, simbora, hein? Coloca o capacete e sente a pedrada É hit! Me diz aí o que eu vou fazer Quando chega a noite bate o desespero A saudade é tanta que até perco o sono Essa noite eu não vou conseguir dormir Sem você aqui tudo se torna escuridão Falta, falta você aqui comigo Pra preencher esse meu coração Que bate sua chama pelo seu nome Essa noite eu não vou conseguir dormir Essa noite eu não vou conseguir dormir 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 E aí